Olá Criativo! Se você está nesse vídeo é porque algo te chamou a atenção, então eu vou te ensinar como executar uma imagem como essa de um jeito criativo e simples, rápido, apenas usando Photoshop e duas imagens, então vamos a isso que eu vou explicar vos passo a passo, se inscreva, dê um like e deixe o seu comentário. Tens que ter o Photoshop instalado no seu computador, tu vai precisar simplesmente de duas imagens, uma é esta que é o fundo, a outra é a própria imagem, tu para ter o fundo tanto como a própria imagem, precisa ter o tripé fixo na mesma posição, no mesmo local, apenas muda o tempo do clique, ou seja, primeiro um clique sem a sua pessoa, que é para ter o fundo, depois um clique com a tua pessoa, uma sem, outra com. O que nós vamos fazer aqui são truques bem simples, rápidos e eficazes, venha para aqui para a imagem, clique aqui nessa seta, aqui nesse cursor, arraste esta imagem até o fundo, ok, após arrastar a imagem, ajuste, tente sentar a imagem, estar exatamente onde, na mesma posição, nos mesmos parâmetros, então venha para aqui para o fundo, aqui, aqui, nessa imagem, desbloqueia o background, vamos começar a fazer o recorte da imagem, ctrl mais, que é para aumentar o zoom da imagem, a imagem se aproxima mais a ti, então aqui na imagem, o que tu precisa de agora fazer, é simplesmente vir aqui para esta ferramenta, eraser tool, ok, então com isso, pode aumentar o zoom, mais, mais e tal, clica na imagem, na imagem, no layer, ponto layer, e começa simplesmente a apagar, tá vendo, começa a aparecer a imagem, simplesmente isso, então, vou fazer muito rapidinho, assim, de jeitinho, vocês também vão fazendo aí devagar, em casa, se tu tens muito tempo, então, que é para o vídeo não ficar muito longo, eu vou aqui fazer, vou silenciar, vou fazer, e com calminha, eu vou apagando, então tu também vai praticando aí desse lado, ok. Para áreas como essa, é só fazer o seguinte, clica aqui nessa outra ferramenta, essa, um poligonal, laço, aqui, nessa área, então, tu vais fazer o recorte disso, vais tirar isso aqui, também, assim, eu tô a fazer tudo de uma maneira, que é para as correrias, tu tens, com mais cheitinho, mais devagar, tal, tu vais fazendo isso, ok, então, aqui tá, vou passando a marca, devagarzinho, para não estragar, vou acelerar o vídeo agora, que é para, não ficar muito prolongado, e, delete, vou fazer um back, eu como não quero todos esses detalhes, lá atrás, tem muita coisa, muita informação, que não me diz nada, o que eu vou fazer aqui, simplesmente, é recortar a imagem, vou simplesmente, recortar a imagem, ok, marca a imagem, eu tenho, tem quadrada, e pronto, então fica assim, é assim que eu vou lançar, e é assim que vai para o ar, aqui está, claro que depois vai ser necessário o coração de cores, fazer pequenos ajustes, para a imagem ficar totalmente, em tela profissionista, então, o importante agora, era só mostrarmos, como é que faço esse efeito, como se eu tivesse, aberto o pau, e tivesse, ocultado o resto, dentro de mim, ocultado no coração, brincadeira, então, aqui está mais uma imagem, também, que acabo de fazer, e assim, vou fazendo o mesmo detalhe, para o resto das outras, mas, esta ainda estou a começar, vou terminar, e os resultados vão ver aí depois, ou seja, são esses que vocês viram, aqui é o lado da minha, no início, o que chamou de atenção, então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e se gostar, se inscreva no canal, deixa teu like, e comente, deixe suas dúvidas, e por favor, marquem em fotos que vocês forem fazer, com esses resultados, pelo menos isso, assim eu ficarei feliz, em saber que esse conteúdo, de alguma maneira, chega a vocês, e vocês, tenham partilhado, sei lá, com os seus amigos, familiares, ou qualquer outra pessoa, que estejam interessados nesse assunto, até o próximo vídeo, eu sou o Cartão Junior, um forte abraço, beijão!